Estrutura operacional de atendimento da autarquia Quando a sua área de tecnologia da informação Estamos aqui em frente ao palácio do governo, é o de barbalho A turma socializando que a turma do Detran continua em greve É um pessoal muito resistente, sabe o que quer Tá aqui os companheiros em frente ao palácio do governo do Helder Barbalho É a lição Pra onde foi esse dinheiro, companheiros? Como é que estão as coisas? Qual é o motivo hoje de estar aqui? Não foi construindo uma unidade E o que vocês estão esperando daqui pra cá? Nós estamos hoje completando 12 dias de greve no Detran no Pará Não só em Belém, mas em todos os municípios nós estamos com servidores de braços cruzados Braços cruzados, companheiro, pelo seguinte Nós precisamos entender uma coisa O povo do Pará já paga caro as taxas do Detran Os serviços são de baixa qualidade Mas a baixa qualidade não é culpa nossa do servidor público do Detran É porque nós estamos com a estrutura sucateada Precarizada, não só em Belém, mas no interior Nós estamos lutando nessa greve Pra que o governo faça a recuperação, o investimento Pra comprar novos equipamentos Melhorar a infraestrutura de trabalho Pra garantir que a sociedade tenha qualidade no atendimento Tenha eficiência no atendimento Mas também a luta é contra a terceirização de serviços Agora o diretor-geral, o senhor Marcelo Guedes Que foi nomeado pelo governador Helder Ele está tentando trazer empresas de outros estados Pra fazer o serviço que é do Detran Olha o absurdo Hoje você vai ao Detran Você paga pra fazer uma vistoria veicular no seu automóvel Uma taxa de 35 reais A empresa que quer vir de Minas Gerais Ela está querendo fazer esse serviço em nome do Detran Com apoio do diretor do Detran Por 200 reais o mesmo serviço Pode chegar a 300 dependendo do seu veículo Nós somos contra a terceirização Porque ela vai mexer no bolso do cidadão Do proprietário de automóveis Que já paga caro o valor do combustível Que paga caro pra manter o seu veículo E vai ter que pagar mais caro nas taxas do Detran Isso não é correto Não é assim que se deve governar Qual é a nossa luta? Menores taxas pro cidadão E melhores serviços para o povo É isso que nós queremos com a greve Pra isso tem que dar dignidade aos servidores Da condição de trabalho A gente não pode trabalhar em cadeiras quebradas Não pode trabalhar em local que não tem refrigeração Que ficamos 8 horas recebendo a população Não podemos trabalhar em local Onde falta água pra beber Onde o banheiro está precarizado O servidor mal consegue levantar Pra usar um banheiro durante o atendimento Porque tem tantas pessoas pra serem atendidas Em Belém, no interior E há 12 anos sem concurso público Nós precisamos de mais 800 servidores concursados Tem que fazer um concurso urgente Agora em 2020 E aí nós temos um problema A terceirização impede o concurso público Que é moralizante Na verdade a terceirização desmoraliza o Detran Desmoraliza a estrutura do Estado Porque essas empresas Elas praticam Caixa 2 Várias delas foram denunciadas Elas se instalaram em outros Detrans E lá já teve veiculação nacional Vários donos de empresas foram presos Até diretor-geral de Detran foi preso Porque fizeram Caixa 2 de campanha com o dinheiro do povo Com o dinheiro das taxas que deveriam entrar no Detran E iam para a empresa Que o cidadão continue pagando 35 reais E o serviço melhore A pergunta que eu te faço, queridaço Qual é o argumento pra essa terceirização? Qual é o motivo que o governo alega? A terceirização, na verdade É um atestado de incompetência do diretor-geral É uma prova de que ele é um amador Não sabe administrar uma autarquia do tamanho do Pará Chegou aos meus ouvidos que é cargo político É um cargo técnico Existe a seguinte situação Essas empresas, como dissemos Elas já vêm com acertos Que são feitos fora do Pará O nosso diretor-geral Ele tem viajado muito por vários estados E aí ele tem, com certeza E nós sabemos disso Reunido com vários representantes de empresas Que estão tentando entrar não só no Detran no Pará Querem entrar no Detran de Pernambuco No Detran de Goiás Querem entrar no Detran do Rio Grande do Sul No Detran de São Paulo Por que elas querem entrar? Porque a vistoria movimenta milhões de reais Eles estão de olho no dinheiro Das taxas que o povo paga E nós não queremos que o povo pague mais caro Porque se pagar mais caro O serviço não vai melhorar Como ele disse E vai sobrar dinheiro Para eles meterem a mão nesse dinheiro Porque as empresas certamente Não vão vir para o Pará Se não tiver esquema de caixa 2 eleitoral Essa é a nossa denúncia Vocês estão aqui querendo dialogar com o governo É isso? O governo tem recebido vocês O governo Helder Vocês estão aqui na frente do Palácio Para ver se dialoga com o governo É isso? Isso, nós viemos hoje Numa segunda carreata da nossa greve Viemos com mais de 60 veículos Temos mais de 100 servidores em greve Aqui na frente da Casa Civil Aqui em Belém Para que a representação do governador Receba uma comissão do sindicato E a gente possa negociar uma pauta mínima Que tem a ver com concurso público É, governador Helder Barbalho Qual é a sua, meu irmãozinho? Não dialoga com o povo Como é essa história? Antes o discurso E agora não dialoga Por quê? Qual o motivo? Eu, em particular, acho que o diálogo O diálogo Tem que ser A boa comunicação Porque não dá Para o governo ficar isolado E vocês nessa luta aqui E o usuário sofrendo aqui fora Então, governador Eu lhe peço Dialoga aqui com a turma do Detran Qual é a dificuldade? Exatamente O governo do estado O governador Precisa ser sensível E responsável Com a sua missão Dada pelo povo do Pará Ele precisa olhar Para a condição De vida difícil Que o povo de Belém E o interior do estado passa O trânsito é violento É caótico É desumano O Detran precisa ser modernizado Mas não o povo pagando o parque Por isso tem que receber o sindicato Dos servidores em greve Porque a nossa pauta Não é só Para benefício Do próprio servidor Nós estamos lutando Pelo interesse público Pelo interesse do cidadão Nós queremos melhores serviços E menores taxas E é isso que está na pauta Melhores serviços E menores taxas Bora dizer junto Melhores serviços E menores taxas É isso É isso que a gente quer Não é piorar Piorar a vida do povo Que já está oprimido Muita gente desempregada Muito trabalhador Com salário arrochado Mal consegue manter o seu carro Porque o custo O preço do combustível está muito elevado E aí o Detran vai aumentar a taxa Para o povo Não aceitamos Não aceitamos O Detran está parado literalmente Eu tenho alguma turma lá de puxa saco Nós estamos com 75% dos servidores na greve 900 servidores em greve Temos pouco mais de 300 servidores trabalhando Distribuídos ainda no Pará Os serviços estão devagar Mas ainda estão acontecendo A passo de carga Exato Estão bem lentamente Por exemplo Se atendia a 400 veículos por dia Hoje se atende 60, 80 Então caiu muito Porque não tem muito servidor A maioria está na greve E nós queremos que o governo receba A gente agora uma comissão De cinco representantes Do Sindicato Para a gente ter a nossa pauta De reivindicações negociadas Se o governador estiver agora muito ocupado Vocês aceitam dialogar com alguém Alguém que ele indique Vamos dialogar com quem o governador indicar O seu assessor E a gente espera que não seja só uma Sentar para conversar Queremos solução Decisão do atendimento Da nossa pauta Decisão formalizada Exato Formalizamos no dia 23 Quinta-feira passada Aqui nessa Casa Civil do Governador Um ofício Viramos um processo Um protocolo Uma pauta de 7 pontos Vamos entrar agora Vamos tentar ali Com a segurança institucional Da Polícia Militar Que está aqui na frente Da Casa Civil do Governo Tentar que a comissão De cinco representantes do Sindicato Seja recebida A gente agradece A sua presença Fala Sangue bom Que a sua veiculação pela rede social Que tem um grande público Um público fiel Que precisa acompanhar essa luta do Detran E precisa estar ao nosso lado Porque nós somos cidadãos como você Que nos assiste E sabe que o Detran melhorando A vida do povo também melhora Por um forte abraço Deus abençoe Deus guarde Firmeza Firmeza na posição Quem recua é frouxo Quem recua é frouxo Boa sorte Muito obrigado Muito obrigado Fala Sangue bom Importante Veículo Um veículo Democrático Que vem Em cima do lance Mostrar As questões ao vivo Para a sociedade E com detalhe Independência Com independência Isso é o mais importante Essa isenção Porque passa para o público a verdade Muito obrigado Saúde Isso aqui Isso aqui Olha aí Mostra aí Mostra aqui o pessoal Aqui a turma Que está firme Querendo seus direitos Não querem mais do que isso Querem simplesmente O direito Que é deles Não estão pedindo nada além É sangue bom Vivo É gasto total Para ver aqui a entrada Do pessoal O pessoal resolveu entrar aí Mas vamos acompanhar Nós estamos aqui já Alô filho Vamos acompanhar aqui a turma Que está formando Uma comissão Vamos ver qual é Qual é Como é Como é que vai ser Essa Para ver como é que vai ser Bom dia a todos Eu estou indignada Com essa situação Porque eu Bora aqui com a turma Bora aqui com a turma Continuamos ao vivo aqui Para ver como é que vai ser Essa Vamos tentar entrar pessoal Vamos lá Bora lá Vamos lá Nós estamos aí ao vivo Também é meu amigo no face Pô legal Evandro Davis Evandro meu parceiro E aí mano Como é que nós estamos aí Nessa Cara A luta Ela é dura Mas ela é legítima Por um Detran público Eficiente de qualidade Porque hoje o Detran Ele Felizmente é um balcão de negócios Que só tem os interesses Os barões Financiadores de campanha Então não tem projeto Não tem plano E agora eles querem privatizar Uma área importante Que era a administradoria veicular Entregar para a iniciativa privada Uma área de polícia administrativa Mas por que né querido É porque o Detran Lucra muito É uma receita de 487 milhões de reais Ano passado Isso aí atrai as atenções Dos grandes barões Da iniciativa privada Essas oligarquias É um pancão de negócio Bora aqui com a turma A gente vai ficar aqui fora Vamos passar daqui Continuamos ao vivo aqui Mostra a turma aí A polícia Tá cumprindo o papel deles Bora ver como é que é Então é negociação Nós continuamos aqui Eles cumprem A tarefa deles Nós cumprimos a nossa Que é a nossa rede Da publicidade Nada contra a polícia militar Nada contra ninguém Mas se Deixarem a gente entra E faz a A conversa Mostra aqui a turma Nós estamos aqui Continuamos ao vivo Sem terceirização A nossa valorização Que o usuário de trânsito Não pague taxas altas É isso que nós queremos O Detran Estão ali conversando Estamos aqui na luta Turma parece que vai ser recebido Não tenho bem certeza Mas eles estão lá Por que nós estamos em greve Há mais de dez dias Culpa do Helder Barbados Vão ser recebidos né Não empurra Não empurra a minha coisa Que eu não tenho medo De cara feia Não entendi Tá Não nós vamos ser recebidos Não vamos ser recebidos Não vem me empurrar Que negócio de empurrar Não sabemos por quem Não sabemos por quem Mas vamos ser recebidos Vamos para dizer aqui Vamos ser recebidos por alguém Que o governador está lá Para uma inauguração Segundo informaram Mas já passou E aí ele levou Alguns milhares de assessores Para esse evento E aí a Casa Civil Que não deveria estar vazia Está vazia Né Porque a Casa Civil É aqui que é o comando Administrativo Do governo do estado E aí não pode ficar Vazia Porque tem que continuar trabalhando O estado tem que continuar funcionando Mas eles disseram quem vai receber Não disseram quem Alguém vai receber Vamos ver se isso não vai ser Só para tirar foto Porque tirar foto Nós não queremos Queremos resultado Na negociação Vocês não têm Essa experiência Vocês sabem A hora que é tirar foto Vocês levantam e vêm embora Exatamente Se for só balela A gente vem embora E detalhe O negócio de temer De cara feia Querer me empurrar Não Vai empurrar outro Isso É isso companheiro Então a gente agradece Vamos lá Para ver se a gente consegue Ter um avanço Na pauta de negociações Está aqui meu número É só ver e me ligar E a gente vai estar junto Está certo Obrigado É sangue bom ao vivo Rapaz Se o sangue bom tiver medo O negócio de Ah empurra empurra Porque Meu amigo Eu sou cidadão Respeito a polícia Mas não venha me tocar Pelo amor de Deus Eu sei meu direito E sei muito Não sei pouco O que é dos demais municípios Está aqui Dos 144 municípios Com esse dinheiro Não vai ser investido Absolutamente nada Na segurança E na preservação de vidas No trânsito Senhor Senhor É o demarbalho Que está agora Fazendo Reinauguração Não é inauguração não Reinauguração Daquele pedaço Da ponte Lá perto do Mojô Que fez um pedacinho Lá do asfalto Que cedeu Pela incompetência Do Simão Jardim Então é isso Vamos dar uma encerrada Para concluir algo Também Forte abraço É sangue bom ao vivo A comissão entrou lá Nós estamos aqui Frente A casa De governo É isso? Casa de governo Que palácio do governo Deus abençoe Os dois guardes A sangue bom Então o senhor É o demarbalho Nós vamos Que palácio do governo